Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dark Zone na área, trazendo vídeo especial pra vocês E finalmente chegou o grande dia que eu vou tá abrindo toda a minha coleção de pacotes e caixas raras aqui no Free Fire Galera, eu tava muito ansioso por esse dia, olha só, é muita caixa pessoal Eita mano, são mais de 500 caixas E galera, já quero avisar de cara a vocês aí que eu tenho dois sorteios insano Pessoal, se liga só, é muita caixa, eu vou abrir todas elas Tem algumas caixas aqui, também de diamante, vou mostrar aqui Essas caixas de diamante, eu vou tentar a sorte aí pra me ver se eu consigo pegar o diamante Essas caixas top do conjunto Dow Também tem as caixas aí do coelhão que eu quero pegar Essa skin muito top E galera, já vou avisar de cara vocês pessoal O primeiro sorteio vai ser o seguinte A cada 10 mil likes eu vou tá doando gift card de 50 reais pros comentários E se a gente pegar aí uma meta de sonho de 20 mil likes Eu vou doar essa conta aí gemada pra vocês Se liga só esses pacotes família, ó Só o pacote insano Esse pacote aqui é muito top Eita, esse pacote aqui também é muito insano E galera, estoura o dedo no like Lembrando aí que quanto mais vocês compartilhar esse vídeo aqui Quanto mais vocês ajudar A compartilhar, mais chance de ganhar vocês tem Então família, eu vou fazer a abertura das caixas agora E não sair do vídeo Também vou tá soltando o código em diamante pra vocês na tela agora Beleza? Conferir se tá gravando E já vão abrir todas essas caixas aí Será que eu vou ter sorte de conseguir pegar as melhores skins? Bora lá galera Lembrando pessoal, quanto mais vocês compartilhar Mais chance de ganhar vocês tem Eita mano, já abri as duas caixinhas ali Nem vi o que venho Agora eu vou tentar pegar Essa skin aí da 12 permanente Será que vem? São 50 caixas, tem que vir mano Bora, bora Eita, aí galera Já conseguimos pegar a skin insana Da 12 Muito top Vou abrir aqui rapidão Agora só vai vir aí Scanner E família Quem não é inscrito no canal aqui Já se inscreve Bora lá rumo a 600 mil inscritos Vou abrir essa caixinha aqui que é mais simples Agora a caixinha aí de rua da praia Se eu não me engano Vamos ver se vem alguma skin permanente Não veio Vou abrir essas caixas mais simples Aí vem o cabelo ali permanente E galera Já vamos chegar aí Essas caixas a gente já pegou tudo É a skin aí do Submundo se eu não me engano Já vou chegar nas caixas As melhores aí Então galera Já vai pegando aí o código em diamante Durante o vídeo Lembrando aí pra conseguir Pegar o completo o código Tem que assistir o vídeo até o final Beleza? Boa sorte pra vocês Eita mano Aqui família Agora eu vou tentar pegar aqui Um desses chapéuzinhos aí Do cowboy Muito top Esse aqui também é insano Então bora lá Vem, vem, vem mano Eita Não veio nada permanente ainda Vamos tentar mais uma vez São seis caixas Eita mano Dessa vez não vem permanente Vou abrir essas caixinhas aqui Que é mais simples Vamos testar a sorte aí mano Tem as caixas aí de calça Agora Aqui galera Já vou abrir de cara Essas caixas de calça Eu quero ver se eu consigo Pegar a calça Prosperidade Branca Que é muito top Ou a calça Down Bora lá Vamos abrir as quatro As quatro Bora Vem mano Vem, vem, vem Aí galera Conseguimos pegar a Black Active Wear Calça Prosperidade Branca Mas não tem problema A gente não conseguiu pegar A calça Down agora Mas vai pegar aí Nas outras caixas Que são as de abac... Não, não é de abacaxi As caixas de folha Beleza? Bora lá E galera Quero convidar aí A quem não é inscrito Ainda no canal Bora lá se inscrever A gente tá rumo A 600 mil inscritos aí Que é uma meta Eita mano Essas caixinhas aqui Não tá abrindo, é? Bugou Não tem problema Agora são as caixas aí De... Cabeça aí mano Tem essas máscaras Essas máscaras insanas aí Vamos abrir Ver se vem alguma coisa boa Não vem nada permanente As caixas de face Sempre vem permanente Essa aqui galera Agora eu vou abrir Essa caixa é muito top Eu quero pegar esse conjunto masculino aqui Conjunto patrocinador Se eu não me engano Eita mano Bora lá Vem, vem, vem E galera Provavelmente a gente vai pegar tudo Já pegamos a calça Tá como casaco Já pegamos aí Ih, calça vem pra caramba Vem o bonézinho Muito top também Vou equipar Repetiu muitas coisas Vem mano Tinha que vir a jaqueta A jaqueta era muito top Vou abrir essa aqui Agora eu gostaria muito De pegar esse pacote insano Aqui galera Eu curto demais Esse pacote aí Bora, bora, bora Será que vem família? Caraca mano Vem tudo aí temporário Aí vem a skin aí Do espírito rosa É muito doida essa skin aí Bora lá Tentar mais uma vez aí Agora essas aqui galera Se eu não me engano É permanente Ah não, não tem temporário também E família Boa sorte pra vocês aí Espero que consigam Tenham o ganhador aí Se a gente bater essa meta De 20 mil likes Eu vou doar essa conta Super gemada aí Pros comentários, beleza? E a cada 10 mil likes Eu vou tá doando Um gift card de 50 reais Aqui pros comentários Agora eu vou tá tentando Pegar essas duas skins aqui Que são muito top Vamos lá Bora lá Caraca mano Tá vindo ouro pra caramba Pelo menos eu vou conseguir Pegar a skin aí Do ouro royale Eita mano Vem uma camiseta permanente Vou mais uma aqui Caraca O ouro tá vindo muito Bora Vem, vem, vem Vem umas roupas ali Permanente Agora essas caixas aí Do índio Gostaria de pegar essa aqui mano É o velho rabugento Não sei se vem Eita Vem, vem Mas veio temporário Agora esses dois cabelos aqui São muito doidos Principalmente esse aqui Vou tentar pegar Bora lá Caraca doidão Veio mais ouro aí O ouro a gente tem muito Bora Será que vem alguma skin aí Do gnomo Raivoso Vem o ouro Depois disso aqui Eu vou pegar a skin do ouro royale Não é possível Tem muito ouro Mano do céu Agora vou jogar essas aqui E lembrando galera Agora já vou tá chegando aqui Nas melhores caixas É porque é muita caixa Vou tentar pegar aí Os diamantes Vou abrir essas caixinhas aqui Também Eita doidão Vou abrir essas caixas de armas Muito rápido Lembrando pessoal Olha só o quanto de pacote A gente tem Já vou abrir toda essa coleção De pacotes E essa conta galera Essa conta tá parada E eu não jogo com ela E por isso Eu vou tá sorteando pra vocês Beleza Lembrando família Quanto mais vocês compartilhar Esse vídeo aqui Nos grupos de whatsapp Facebook Com os amigos aí Mais chance de ganhar vocês tem Bora lá Vem o ouro Vou abrir essa caixa aqui De fragmento também Vou conferir se tá gravando E vai que não esteja gravando E agora vou tentar pegar Essas máscaras aqui Gostaria que viesse essa máscara aqui Ou essa aqui Bora lá Eita mano Não vem ainda permanente Aí galera Conseguimos pegar a máscara Do cocôzinho Muito top Já pegamos ela Muito insana Cadê, cadê Aí O ouro tem muito Lembrando aí Que eu já vou jogar No sorte royale Vou abrir essas daqui Esquinha de carro Será que vem Não veio nada bom Essa aqui do Berserker Era só uma caixinha Vou abrir rapidão Pra que o vídeo Não fique muito longo Família Eu tava muito ansioso Por esse vídeo aí Pra mim tá abrindo Toda minha coleção De caixas E pacotes Bora lá Caraca mano Não vem nada permanente Agora Mas a gente já conseguiu Pegar muitas coisas boas Nas caixas anteriores Aí ó Caixa de arma Aí Eita mano Achei que ia vir uma permanente Bora Caixa de fragmentos Vou tentar abrir O mais rápido possível Beleza E galera Depois desse vídeo aqui O próximo Fiquem ligados aí Que eu vou estar Gemando uma conta De um inscrito aqui Aleatória do canal Então Se tiver muito Muito like Nesse vídeo Família Muito like mesmo Vou estar escolhendo Também um comentário Aleatório Pra mim gastar Um gift card De 100 reais Na conta aí E pegar a barba Do velho Já estamos chegando Aí nas caixinhas Do coelhão Já vou jogar agora Família Eu gostaria muito Que viesse A skin aí Do coelhão Mas eu não sei Se vai dar sorte Bora lá Será que vem Será que vem 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 doidão Eita mano Não vem Só vem o sapato ali Vem a parte de cima Do gnomo raivoso Tem mais uma caixa Podia vir Ixi mano Não veio Beleza Tá bom Vamos abrir Essas caixas de fragmentos E aqui galera A gente vai conseguir Sim pegar O conjunto aí Down masculino Eu quero pegar A calça ou a jaqueta Bora lá Vem 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 Aí vem a jaqueta feminina Folha Vem muito Bora Aí família Conseguimos aí pegar A calça down feminina Provavelmente Já vai vir a masculina também Porque é muita caixa Caraca mano Bora Tem que vir Tem mais 22 caixas Vem 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 Eita mano Feminina Mas vem o cabelo aí Sol dourado Muito insano Aí mais 12 Tem que vir Tem que vir Caraca doidão Não vem ainda Não sei se vai vir Nessas duas últimas Eita mano Não sei se eu vou conseguir Trocar aquelas folhas Agora a gente vai Estar jogando aí Essas caixinhas Família Dá pra trocar Bora lá Caraca Mano Vem algumas partes De skin Agora Eu vou Vou tentar a sorte Aqui ó São as últimas caixas E vou tentar pegar Esses diamantes Aí Vamos ver se é verdade É muito difícil de vir O drop é muito baixo Bora Vem mano Bem que podia vir Diamantes Eita mano Vem diamante Vem diamante Veio ouro O ouro Vem pra caramba Eita mano Se viesse O diamante Tava feito Vem Vem Caraca mano Vem ouro Pra caramba E agora A gente vai abrir Os pacotes Mas antes disso Eu vou jogar Olha só Como ficou O personagem Ficou muito doido Aí mano Já vou jogar Aqui ó Muito rápido Vou jogar Aqui no Ouro Royale Pra me pegar Essa skin Vou jogar Aqui rapidão Será que vem Mais um pacote Pra coleção Aí galera Eu acho que a gente Já pegou Pegamos o pacote Muito insano Guarda imperial Se eu não me engano E agora Vamos abrir Toda a coleção De pacotes Vamos lá Vamos começar Aqui por baixo São muito pacote Pessoal Se liga só É muito pacote Mesmo Espero que a gente Consiga ultrapassar Essa meta De 20 mil likes Pra que tenha um ganhador E eu possa doar Essa conta aí Então galera Pra quem não Comentou Comenta aí E principalmente Já compartilha Esse vídeo Pros amigos aí Pra vocês Terem mais chances De ganhar Bora Aí conseguimos Pegar aquele pacote Insano Esse aqui É o espírito livre Agora tem Esse pacote Que a gente pegou Recém Guarda imperial Também é muito Insano Esse aqui É um pacote Feminino Esse aqui É o guerreiro persa Esse pacote Feminino Que da coelha Muito Muito insano Também Eita mano Eu vou abrir Esse aqui Também O conjunto Da Da Kelly Ele tem o pacote Do Aquaman Caraca mano É que ó Aqui família Eu também tenho Hayato E pra vocês Verem que essa conta Tá muito insana Já tenho Hayato E tem um Alok O Alok Tá muito top Já vou equipar O Hayato Porque a gente vai pegar O conjunto dele E galera Também tem a skin Do Dino Que é muito insana Vamos pegar aqui Família Abrir o conjunto Do Hayato Que eu vou equipar Ele já vai ficar Ele já vai ficar Muito top Caraca mano Olha só o Hayato Com a barbinha Do velho Muito insana Conjunto principal Do Hayato Conferir se tá gravando Família Espero que vocês Estejam gostando Pessoal Já deixa o like Insano Quem não deixou ainda Dá um pause Deixa o like E compartilha Pra todo mundo Esse vídeo Bora lá Agora A gente vai abrir Esses outros pacotes Aqui ó Esse pacote É muito insano Que vem do Ouro Royale Pacote da Incubadora Agora Esse pacote Griffin É muito insano Não consegui pegar Na minha conta principal Eu curti demais Esse pacote O Caçador das Sombras Esse aqui Foi do Diamante Royale Mas é uma skin Que eu não curti Achei muito frau Esse pacote Aqui foi do Da Incubadora Pacote Gnomo Raivoso Pacote do Tijolinho Muito insano Também Consegui pegar No último evento Esse conjunto Aqui O Amor Está no ar É muito Muito insano Pacote Neolítico Já está acabando E galera Não sai do vídeo Assiste até o final E já esmaga o dedo No like Agora só ficou Os pacotes principais Que são Eram 10 Então vamos terminar Eles todos Aqui ó Essa skin aqui Achei muito insana Esse pacote Aqui galera É muito top Mano do céu Esse aqui Eu já vou equipar Espírito Livre Também Ah não É skin do mundial Acho que é Muito top Eita mano Muito insano Mesmo Agora a gente Vai ver tudo Que a gente já pegou Família Muito insano mesmo Aqui já dá Para pegar mais Alguma coisa Pessoal Se liga só Acho que dá Para pegar Todo esse conjunto Aqui ó Feminino Caraca mano Já vou completar Ele aí Eita mano Será que eu peguei errado Ah não Já tinha algumas partes Dele que eu já tinha pego Bora Pegar essa parte Esse aqui também Muito top Aí galera Agora a gente vai conferir Aqui no cofre Tudo que a gente pegou Se essa conta Se essa conta aqui Ficou muito insana Bora Olha só mano Só Os itens top Caraca doidão Muito insano mesmo Vou botar esse aqui ó Mano do céu Eu queria ter esse aqui ó Essa conta Ficou muito gemada E será que a gente Vai bater essa meta De 20 mil likes Galera Para me sortear Essa conta Para vocês Mano Olha só Ficou muito Insano Caraca doidão É muita coisa mesmo Eita mano Vamos olhar aqui tudo ó Até a skin do Hayato Colocar a barba do velho Aqui para ele ficar muito top Cadê Aqui Vou colocar esse aqui também Não Esse aqui ó Beleza Agora ficou muito insano As calças aí A gente conseguiu Só não veio a calça down Eita mano Os outros vêm tudo ó É muita calça A conta ficou muito insana Os tenisão também Ixi mano Já vou equipar essa skin aí mano Cadê Cadê É esse pacote aqui galera ó Cadê Cadê É o azul Aqui ó Bora 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 Eita Acho que está tendo nas skins aqui Feminina Não 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 Cadê Vou achar Vou achar Cadê Esse Esse aqui galera Já vou deixar ele equipado ó Ficou muito insano mesmo E galera Espero que vocês tenham gostado O vídeo vai ficando por aqui Quem não deixou o like Esmaga o dedo no like Vamos bater essa meta rapidão aí E Compartilha esse vídeo para todo mundo Agora quero aproveitar e pedir um favorzão De coração a todos vocês aí Quem tiver o aplicativo TikTok Vai lá na opção convidar amigos E coloca esse meu código novo Que está aparecendo na tela E para quem não tiver galera É bem fácil Vai lá no Google Play Baixa o aplicativo TikTok E todos vocês que estão assistindo aí Podem utilizar esse código novo Que está aparecendo na tela Vocês vão me ajudar demais Também vão estar ganhando dinheiro Para gastar aqui no Free Fire E eu vou escolher Uma das pessoas que usar meu código Eu vou escolher Para me estar gastando Um gift card de 100 reais Beleza? Então Até o próximo vídeo Falou Fui! Fui! Fui!